E isso daí, na realidade, vai ser... Como é que a senhora vê a questão da comunicação hoje em relação... Eu falo comunicação de uma forma geral, né? Porque as ONG, a gente, as governamentais, tentam fazer sua forma de comunicação. Existe a mídia, existe o vínculo de... canais de TV, rádio, jornais. Como é que a senhora vê a questão da comunicação hoje em relação a essa relação da agroecologia com... É, nós temos vários níveis. Por exemplo, a agroecologia, se você imaginar, ela está tendo espaço em programas e canais tidos como bastante seletistas e elitistas, né? Porque eu acho que é uma questão que ela transcende um interesse num grupo pequeno. Quer dizer, quando houve o primeiro congresso, poderia se dizer que era uma questão ainda um pouco de grupos, o grupo que veio, que estudou com outro grupo. Só que hoje em dia existem várias instâncias internacionais, desde a Organização das Nações Unidas, que estão claramente trazendo a público a cada ano, a cada semestre, documentos cada vez mais reforçando a importância da agroecologia para a sobrevivência. Quer dizer, eles não estão inconscientes do que você comentou em cima da manchete dessa semana, né? Não tem acesso à internet, o pessoal que está na ponta não... Mas o que é que está acontecendo? A internet, ela tem mudado bastante fortemente. Se você imaginar, a gente... Claro que tem, ela não está democratizada na medida que deveria. Mas está muito mais democratizada, mais acessível do que se possa imaginar. Principalmente a questão de celulares e tudo. Redes sociais. Redes sociais. Então, a grande mudança, ela está acontecendo aí. Você pode divulgar para grupos de interesse textos que não necessariamente vão passar por uma revista que tem os seus interesses limitados, né? Então, a mobilização desses grupos é extremamente importante. E grande parte da mobilidade dos grupos ligados nessa área, ela está em cima disso. Se você vai no interior da Amazônia, do Amazônia, do Pará, do Acre e tudo, você vai ver, você se surpreende com a destreza de grupos sociais que lançam mão dessas ferramentas para justamente avançar em que aspecto. No todo da agroecologia, como tem formação para melhorar o seu aspecto técnico. Mas também como tratar da questão intermediária, da questão social, econômica, cultural. Quer dizer, como é que eu vou discutir questões ligadas à comercialização, à relação com a comunidade? Ou para as mobilizações com a vertente política da agroecologia, né? Como é que nós vamos apoiar uma campanha que está acontecendo de evitar contaminação? Por exemplo, nós estamos num momento de discussão forte de avanço de monocultivos, de algumas... Por exemplo, o Dendê na Amazônia. Então, eu tenho acompanhado a mobilização de grupos da região, alguns, inclusive, de regiões ligadas também à construção de barragens, de Belo Monte e tudo. Eles estão se organizando justamente para narrar o perigo que está acontecendo de contaminação de cursos de água vitais para as comunidades em função de decisões técnicas de empreendimento dessa natureza. Desculpe interrompê-la, mas essa questão, acho que a gente está falando da comunicação, é uma questão... Existe muita comunicação, principalmente, eu acho, mais no norte do país, dentro das comunidades, né? Sim, sim. E é isso que a senhora está falando, né? As rádios comunitárias na Amazônia, elas têm um papel fundamental. Quer dizer, a comunicação na Amazônia é... Muito radiofônica, assim. É muito radiofônica. Inclusive, tem o pessoal do Saúde e Alegria, que tem a Rádio Comum Ocorongo, que é um excelente exemplo. Mas é justamente essa preocupação que eu gostaria de perguntar para a senhora é essa visão do técnico saber se comunicar. Na universidade está se trabalhando isso? Porque, geralmente, os detentores do conhecimento não gostam de dar entrevista, não têm dificuldade de se expressar, né? Inclusive, tem esse distanciamento nas comunidades. E muitas comunidades, eu tenho uma experiência de conviver com o pessoal do interior de Santa Catarina e também sou do interior, muitas comunidades não têm acesso à internet, não pegam nem celular, né? Nós temos muitas realidades no Brasil. Então, é essa comunicação interpessoal que eu estou me referindo, né? Que eu gostaria de saber a sua opinião. É, eu acho que faz parte da formação nova do profissional. Eu acho que isso está faltando, inclusive, nós termos na formação, por exemplo, essa questão de comunicação na formação de cada um. Na época que eu me formei, vários colegas, eu acho que eu encontrei já em fim de carreira, eles nunca deram uma entrevista, nunca foram a uma audiência pública, por exemplo, né? Uma postura como cidadão, como profissional frente à cidadania, né? Então, isso muda fortemente, né? Hoje, a cada dia, quando nós vamos trabalhar, nós estamos sabendo que podemos ser chamados para entrevistas, para conversas, ou até para participação de instituições públicas. E nós somos uma geração não preparada para isso, né? Então, e a turma que está, os estudantes que a gente está tendo, toda vez que eu pergunto, não existe na disciplina de preparação para essa realidade. Então, eu acho que a questão da comunicação com essa visão de complexidade, ela talvez seja um dos elementos extremamente importantes para qualquer avanço, né? E comunicar também, eu sempre penso falando assim com o consumidor, né? Porque essas, falar com a comunidade, falar com o produtor que já tem um envolvimento, que já tem um pensamento agroecológico, é uma coisa. Agora, falar com uma pessoa que não conhece, que não entende o benefício, eu acho que essa comunicação é ainda mais importante. Para mostrar e incentivar. Para incentivar o consumo, mostrar o benefício, mostrar que ele pode até pagar mais, ou ele não precisa exatamente pagar mais, mas que ele vai ter o benefício para a saúde, para os seus filhos e para a sua comunidade. Eu acho que falta isso também profundamente. E a extrema confusão entre informação e comunicação. Então, muitas vezes, quando se puxa esse assunto, eu disse, ah, mas eu já estou com a... Tem um monte de relatórios, relatos, listas... Até porque a própria Capes não valoriza isso, tem que ter artigos científicos publicados. Eu passei informação já, quer dizer, primeiro, a questão da pluralidade dos públicos, né? A gente tem, na Embrapa, tem se preocupado muito também de pegar alguns assuntos e decodificar, por exemplo, para segmentos de formação. Um artigo, por exemplo, mudança de aquecimento global, um exemplo concreto, né? Um colega escreveu e foi detectado que era um assunto importante de passar para o público de adolescente. Então, a Embrapa de Informação Tecnológica contratou um conteudista, dois desenhistas, um de mangá, porque o mangá tem acesso grande a essa geração, e um outro mais tradicional. Foi feito um livro, não colocando nem tirando nada da publicação científica, mas decodificando, não apenas em termos de conteúdo, mas de imagem, de afinidade com o público, e foi apresentado, foi lançado, por exemplo, em uma escola lá do DF, né? E ideia de percepção. Mas são essas questões... O IPAM faz muito isso, né? O Instituto de Pesquisa da Amazônia, eles têm muitos... Na verdade, existem muitos exemplos bem-sucedidos que não se dialogam, né? E isso é uma questão que... A academia poderia trabalhar melhor isso, Mas, no entanto, o sistema que nós estamos inseridos não valoriza isso. Deixa eu mudar um pouco o assunto, puxar para um outro viés aí, que foi muito discutido no Congresso, que a gente estava mencionando há pouco, que é a relação, que sempre vem quando se fala em agroecologia, da relação dos agrotóxicos e dos transgênicos. Vários painéis discutiram essa questão, e hoje a gente vê que, cada vez mais, parece que eles estão... O transgênico surgiu de uma forma, agora vai se usar menos agrotóxicos. E hoje parece que a relação exatamente não é bem essa. O que a senhora poderia falar sobre isso? Por exemplo, já que afeta diretamente ao consumo, a questão dos alimentos. É, eu acho que essa questão da... Como eu estava comentando, que esse tipo de assunto não pode se restringir a uma visão de um ministério, né? Por exemplo, nesse caso daí, se você avança no desenvolvimento e você não avança no impacto, né? Tanto no impacto, por exemplo, no caso do transgênico, né? Tem a questão do quanto ele pode impactar a saúde de quem consome, mas fortemente tem uma questão seríssima, que é a contaminação da agrobiodiversidade, né? Que, inclusive, o México está numa campanha bastante forte em relação à implantação de focos de transgênico dentro do grande berço do milho, né? Que é essa questão justamente da... Os países europeus estão começando a proibir, né? O que o plantio... É, o que eu estava comentando, que foi fruto de uma mobilização global, que era um exemplo de agroecologia política, né? Mas, enfim, essa questão do México é outro exemplo também, mas ela evidencia uma das grandes questões que está por trás da... Pouca informação sobre o real impacto em relação aos transgênicos em relação à agrobiodiversidade. E remete a uma outra questão, que é de uma política científica. Você tem projetos que, normalmente, no máximo, vão até quatro anos. E a sustentabilidade não é a quatro anos. Então, se nós não temos projetos que garantam uma pesquisa de longa duração, você dificilmente tem condição de afirmar questões que só vão aparecer a médio e longo prazo. Então, isso tem muito a ver com essa questão da lógica, da estratégia de financiamento da pesquisa. Então, tratar isso, mais do que tratar apenas o transgênico em si, ou agrotóxico transgênico, mas você também ter a possibilidade de acompanhar, realmente, o efeito a médio e longo prazo. Professora, o Frente a Frente de hoje, a gente está encerrando o programa. Agradecemos muito a sua participação aqui no programa. Agradeço também a participação dos nossos colegas jornalistas. E agradeço também a sua companhia, a sua audiência. O Frente a Frente de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Agradeço também a participação dos nossos colegas.